O bairro Rio Acima é o próximo local a receber mutirão de programa permanente de castração de Atibaia. De acordo com o Departamento de Defesa Animal, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas via formulário online pré-agendamento. As cirurgias serão realizadas no dia 22 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, na Capela Nossa Senhora de Fátima, localizada na Avenida Maria Luisa Roca Borges. Cada tutor pode inscrever até dois animais que tenham mais de seis meses de idade. O departamento ainda reforça para que os tutores dêem preferência aos cães e gatos fêmeas. Após o preenchimento do formulário de pré-agendamento, será enviado uma mensagem via WhatsApp.